Tá certo! Tá certo! Tem um cara aonde? Matem o cara! Matem o cara! Matem o cara, Tiago! Não, você vai me fazer o mesmo cara aqui, não é? Não, eu tô indo pra aí! O que? O que? Tô chegando aí? Tô chegando aí? Tô! Foi mal! Tem um obstáculo na minha frente, mas eu tô chegando! Tô chegando! Ah, é o carro, né? Não sou eu, né? Cheguei! Papai, é muito cuidado que é muito difícil andar por aqui Tem gente ali, ó O bote tá atirando ali, ó Tem gente ali, ó Bote, não atire em mim! Não atire em mim! Seu amigo! Seu amigo! Seu amigo! Seu amigo! Seu amigo! Tem um carro aqui! Acheu! Acheu! Ali tá ali, o carro, achei, achei o carro! Aqui ó, ei Goiás, o carro preto, o carro preto, entra no carro, 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 onde é que tu foi, guri? Eu acho que não, eu acho que ele já foi, acho que ele foi embora já, ele foi embora, eu estou ali, estou ali, estou ali, está ali, a gente está em foramento cremoso, a hora é que eu estou aqui, não? Ah, tá bom, tá bom. É uma banana, né? Oi! Oi! Acertaram a aura, acertaram a aura! Foi de bala já! Vou salvar... Vou salvar a tua irmã, bora! Vambora, vambora! Tô indo lá salvar a aura! Aura, agora? Vamos lá salvar a aura! É! Cadê odenado? Vai hautendo! Fortaleiro para av sono! E o risco de sócio... Escreí né eu Eita Goiás, eu já fui de ralo, já, tá cheio de gente aí, Eita Goiás, eu já fui de ralo, 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 Não, 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 não. Então, tem que me reviver aqui, comigo, comigo, eu vou tentar sair daqui, mas não me acertar, assim. Tá, vai, tá só cortando, tá só cortando. Já peguei, já tô vivo aqui, já a hora que pegou. Tão pote, atenção, toma pote. Vamos fugir daqui galera, vamos fugir daqui Calma ai, eu to me restaurando Aurea! Aurea! Mãe, mãe, mãe! Não, não! Não, não, não! Você não vai praí! Cura o quê, Aurea? Bora, vem! O que é isso? Ok, tchau! Fui, pai! Eu vou cacona! Eu vou cacona! Eu vou cair lá e pegar o cartão! Bora, bora, bora! Alguém pegou o cartão? Não, não, não! Não, eu vou cair em levitação! QuWow! Isso foi ida! 혜� zelf Live! O que 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 seu papaga morreu Cora-te saque e jogue? Eu vou ter um R$! Igor, joinha! Tem um cartão aqui! Peguei! Ah, eu não gosto desse carro baixo porque ele é muito ruim pra... Obrigado, Alex! Olha, uma casquinha com sorvete! O que é? Olha os cachorro, olha os cachorro! Sai, cachorro! Tá doido? Eu me esticamo ali, sei lá! Os cachorro tão em cima de mim aqui! Sai, doido! Peguei! Eu tô pegando! 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 Calma aí! Deixa eu pegando! Deixa eu pegando! Eu tô pegando! Não, só eu! Eu tô pegando! Hum, eu tô pegando! Eu tô pegando! O que é? Quando vou viajar, vai! Deveu minha mata um jogador! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Aqui, aqui! Achei, achei! Aqui, aqui! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, Aure, volta! Meu Deus do céu, pra onde é que ela tá indo? Vai, entra! Já, vamo! Entrou, Aure! Pronto, vem! Pega! Vamos onde a gente marcou! Ninguém vai lá! Ô, pai! Oi! No rádio! Tá de ligado pra mim! Tá, não! Pra mim tá parecido! Mas não... Não toca pra mim não! Só toca pra ti! Não, pra gente ficar aqui! Pega! 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 — Pega! —Ai! 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 Pode sair daqui Não, tem um bom lugar, né? Não, tem um bom lugar Não, tem um bom lugar Agora, como é que tem que ser loucura mesmo? Não, não, não A hora sai A hora sai Valeu, valeu Ficara tomendo, ficara tomendo Ficara tomendo Gente Tem um bom lugar aqui, tudo Achei que é bala Calma, foda-se, vamo na privada Vamo na privada Nossa, me acertaram, velho Eita, velho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Tá subindo aí Tá subindo aí, tá subindo Ai, caramba Pode pegar, basta Cai Oi Eu tava me regenerando Não, eu vou embora, velho Tá. Sobe aí, Aura, sobe. Ai, passou. Não vai não, tem gente lá, Aura, tem gente lá, tem gente lá. Esconde, vai para trás, vai para trás. Tem gente aí, Aura, na casa contigo. Não. Se eu estou falando que tem, porque eu estou ouvindo. Não, precisa não, só se intoca aí. Já viram ela ali, lá está ali. Aqui ó. Quase, agora, quase.